Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Wender Silva. Hoje eu tenho uma palavra fantástica e muito abençoada para você e ela está em Livro de Provérbios, no capítulo 19 e no versículo 4. Presta bastante atenção nessa palavra. As riquezas grangeiam muitos amigos, mas o pobre, o seu próprio amigo, o deixa. As falsas testemunhas não ficarão inocentes e o que profere mentiras não escapará. Muitos suplicam a face do príncipe e cada um é amigo daquele que dá presente. Está vendo só? As riquezas grangeiam muitos amigos, mas o pobre, o seu próprio amigo, o deixa. Isso é de fato. Isso não precisa nós olharmos para longe para sabermos do que a Bíblia está falando. Quando temos dinheiro, temos amigos. Quando estamos bem, nós temos amigos. Quando as coisas estão indo bacana na nossa vida, nós temos amigos. Então, os nossos amigos estão sempre ao nosso redor quando as coisas ficam boas. Mas, quando as coisas estão ruins, quando ficamos desempregados, ou quando ficamos doentes, quando tem problemas conjugais, problemas familiares, ou qualquer espécie de problemas que for dentro da nossa casa, ou na nossa profissão, nós vemos que os amigos começam a afastar. Aquelas pessoas que diziam que estavam conosco em qualquer momento da vida, nós percebemos que elas começam a afastar de nós, porque não eram verdadeiros amigos. Na verdade, essas pessoas eram amigas daquilo que tínhamos. Na verdade, essas pessoas são amigas daquilo que você tem. E não é amigo daquilo que você é, que é a pessoa que você é. Basta você perder o que você tem, e aí você vai ver quantas pessoas vai sobrar ao teu lado. Então, meu amigo e minha amiga, passa a observar quem realmente merece a tua amizade. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. Quando levantamos falsa testemunha contra alguém, nós não ficamos inocentes e nem ficaremos impunes. Qualquer falsa testemunha que nós levantarmos contra alguém, qualquer falso depoimento que nós criarmos contra alguém, fica com certeza, tenha absoluta certeza de que você não ficará impune. Mais cedo ou mais tarde você comparecerá ante o juízo de Deus. Mais cedo ou mais tarde você dará conta daquilo com que você fez. Em Mateus, no capítulo 7, no versículo 1, está escrito, Com a vara que tu mede, tu serás medido. Se você levantar calúnia contra alguém, meu amigo e minha amiga, alguém no futuro caluniará você também. O que você fizer contra alguém hoje, no futuro, será revertido para você. Então, procure fazer o bem, procure fazer o melhor para o seu amigo. Faça para o teu próximo aquilo que você gostaria que fosse feito para você e com você constantemente. Muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presente. Quantas pessoas suplicam a face do príncipe, ou quantas pessoas gostam de suplicar aos que mais poder têm? Quantas pessoas que gostam de estar do lado dos que têm poder, para poder ficar mendigando amizade, para ficar mendigando a companhia dessa pessoa que, entre aspas, é poderosa aos seus olhos? Quantas pessoas que gostam de estar do lado de quem é popular, para ver se ele também consegue ser popular? Então, isso é corriqueiro no nosso dia a dia. E quantos é amigos daquele que dá presente? Também, isso não é segredo na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Nós adoramos, as pessoas adoram ficar do lado daqueles que dão presente. Isso nós vemos quando fazemos aniversário. Quando nós fazemos aniversário que não ganhamos daquela pessoa aquilo que nós esperávamos dela, a gente fica de cabeça baixa, fica moribundo, porque não recebemos o presente. Mas, quando aquela pessoa nos dá aquilo que nós esperávamos dela, ela vai ter a nossa companhia durante um ano, ela vai ter a nossa puxa-saquice durante um ano. Essa é a verdade. Quanto mais a pessoa nos dá, mais nós queremos ficar próximo a ela. Ou, quanto mais você dá a alguém, mais esse alguém quererá ficar próximo de ti. Então, você precisa avaliar se essa pessoa que anda com você, se ela anda com você pelo que você é, ou se é pelo que você tem para oferecê-la. Então, meu amigo e minha amiga, vamos começar a avaliar as verdadeiras amizades, as verdadeiras pessoas que estão ao nosso lado. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.